Liturgia Diária A primeira leitura é de Ezequiel, capítulo 34, versículos do 1 ao 11. Leitura da profecia de Ezequiel A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, dizendo-lhes, assim fala o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com o seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentai as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida. Ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutanidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaguearam-se em rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país, e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, Já que minhas ovelhas foram entregues à apilhagem, e se tornaram presa de todos os animais selvagens, por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmos, e não às ovelhas. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, Aqui estou para enfrentar os pastores, e reclamar denhes as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor, e enhes não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca denhes as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus, Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas, e tomar conta delas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. E me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vago e tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo, com o bastão e com o cajado, em esmidão à segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo, vós ungis minha cabeça, e o meu carne se transborda. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me, por toda a minha vida. E na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. O Evangelho é de Mateus, capítulo 20, versículos do 1 ao 16a. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça. E lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E lhes responderam, Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, Chama os trabalhadores e pagam-lhes uma diária a todos, Começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde, E cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, E pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, E tu os iguamastes a nós, Que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um dengue, Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último, O mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero, Com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, E os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A reflexão é de São Cirilo de Jerusalém, O Homem da Última Hora Um dos ladrões que tinham sido crucificados com Jesus exclamou, Senhor, lembra-te de mim. Agora é para ti que me volto. Não te declaro as minhas obras, Porque me fazem tremer. Todos os homens têm boas disposições relativamente aos companheiros de jornada, E eis que eu sou teu companheiro na jornada para a morte. Lembra-te de mim, teu companheiro de jornada, Não agora, mas quando chegares ao teu reino. Que poder foi esse que te iluminou, bom ladrão? Quem te ensinou a adorar assim a quem que fora desprezado e crucificado contigo? Ó luz eterna, que ilumina os que se encontram nas trevas. Tem coragem, em verdade te digo, Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Porque hoje ouvistes a minha voz e não endurecestes o coração. Por ter desobedecido, Adão foi expulso do paraíso, Mas tu, que hoje obedecestes a fé, serás salvo. Para Adão, a árvore foi ocasião de queda, A ti, a árvore, far-te-á entrar no paraíso. Ó graça imensa e inexprimível, Abraão, o fiel por excelência, Ainda não tinha entrado, e o ladrão entra. Maravilhado, Paulo observa, Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqueles que tinham trabalhado todo dia, Ainda não tinham entrado no reino, E este, o homem da última hora, Entra sem tardar. Que ninguém murmure contra o Senhor, Em nada te prejudico, meu amigo, Ou não me será permitido dispor dos meus bens, Como entender? O ladrão quis ser justo, Basta-me a sua fé. Eu, o pastor, encontrei a ovelha perdida, E pula aos ombros, Porque ela me disse, Errei, mas lembra-te de mim, Senhor, Quando chegares ao teu reino. E a noite da tarde, grammário-te de mim, Legenda Adriana Zanotto